Certa manhã, Edward estava esperando pelos passageiros de Thomas Piuí, piuí, estamos atrasados, onde está o Thomas? Ele não costuma nos fazer esperar assim Meu Deus, que dia lindo Cantava o foguista Johnny pensava E quem quer saber desse Johnny? Riu o maquinista Trate de subir na cabine e veja se o Thomas vem vindo Ele vem vindo? Não, respondeu o foguista Só tem o Bert vindo na maior pressa Bom, não é ele que nos interessa, deve ser alguma daquelas suas excursões O foguista então desceu e entrou na cabine Podem, podem, os passageiros de Thomas estão comigo Gritou Bert, desolado, correndo em direção aos portões As coisas não pareciam nada bem Edward já tinha saído Droga! Disse Bert O foguista do Thomas não tinha vindo trabalhar naquele dia Por que eu fui prometer que ia ajudar os passageiros do Thomas a pegar o trem? Agora já foi, Bert Palavra é palavra e precisamos cumpri-la Eu vou alcançar o Edward Nem que eu me estou e todinho Disse Bert Ai, meus eixos e engrenagens Gemia ele enquanto subia penosamente a colina Eu nunca mais vou poder ser o mesmo ônibus depois disso Viva, viva Eu estou vendo o Edward Exultou Bert ao chegar no topo Oh, não O Edward já está quase na estação Não, ele parou no cruzamento Viva, viva E lá se foi Bert colina abaixo mais depressa que podia Muito bem, Bert Gritaram os passageiros Vamos lá Bert finalmente chegou derrapando Espere, espere Gritou Bert Ele tinha chegado bem na hora de ver Edward sair bufando da estação Sinto muito Disse Bert Tudo bem Disseram os passageiros Na terceira vez sempre dá certo Vamos atrás dele Será que vamos conseguir pegá-lo na próxima estação, motorista? Temos uma boa chance Respondeu o motorista A estrada fica bem perto da linha de trem E podemos subir colinas bem melhor do que Edward Eu só vou fazer uma coisinha para garantir E ele foi falar com o chefe da estação Bert e os passageiros esperavam impacientemente Tudo bem Desta vez vamos conseguir Disse o motorista Viva Responderam os passageiros E lá se foi Bert atrás de Edward mais uma vez Oh, essa colina é muito íngreme Essa colina é íngreme Resmungavam os vagões enquanto Edward se esforçava à frente deles Finalmente eles chegaram ao topo E seguiram suavemente em direção à estação Apitou Edward Entra em depressa, por favor O condutor apitou e o maquinista de Edward olhou para trás Mas nem sinal da bandeirola Foi aí que ele escutou Bert chegando Aí tudo pareceu acontecer de uma vez O chefe da estação contou ao condutor e ao maquinista o que tinha acontecido Desculpe fazê-lo correr assim, Bert Disse Edward A culpa foi minha Tudo bem Respondeu Bert Eu me atrasei E você não sabia dos passageiros do Thomas Piri, piri, até mais, Bert Apitou Edward Três vivas para o Bert Gritaram os passageiros E lá foi o Bert apressado para avisar o Thomas que tudo estava bem Muito obrigado, Bert, por manter sua promessa Disse Thomas Você é mesmo um grande amigo